Eita porra, velho! O negócio é o seguinte, cara. Noruega, menos 10 graus hoje aqui fazendo um vídeo ao alívio, porque tá muito convidativo, né, cara? Então eu trouxe hoje pra vocês um vídeo da série A Hora do Pad. Hoje a gente vai falar sobre grupos de semicolcheias. E isso aqui é muito importante e fundamental pra quem tá interessado em aprender leitura musical ou aprimorar a sua leitura musical. Os grupos de semicolcheias estão por tudo, tá ligado? Eles aparecem a todo momento em praticamente qualquer leitura que tu for fazer. Muito bem, cara. Pra isso tu precisa de um pré-requisito que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Que eu explico sobre seminimas e colcheias, porque a gente vai falar sobre semicolcheias. Muito bem. Semínimas, essa notinha que tu tá vendo aqui na tela, se tu tocar ela num compasso inteiro, né, de um compasso 4x4, tu vai ter 4 notas por tempo, porque cada semínima vai valer 1 tempo, tá? Vamos botar uma metrônoma aqui? Aí, não tem nem como tirar a luva pra botar uma glute, senão congela o dedo, tá? Então assim, um compasso inteiro com semínimas. Colcheias, essa notinha aqui tá, 2x4. E semi-colcheias, 4 notas por tempo. Firmeza? Muito bem. Então agora... A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o grupo 1, que é exatamente esse último grupo que eu acabei de tocar, as 4 semínimas juntas em um grupo, tá? Que é a base de tudo. Tem que entender esse aqui primeiro, porque os outros são variações desse aqui. Muito bem. Grupo número 1, se tocar só uma vez. Simplesmente isso. Muito bem. Agora, vamos preencher um compasso de 4 tempos com esses grupos. Então tu vai ter 4 grupos de 4 notas cada um. Firmeza? Firmeza. Agora é o seguinte, vamos fazer a relação deles com as semínimas e as colcheias. Um compasso de semínimas, um compasso de semi-colcheias, um compasso de colcheias e um compasso de semi-colcheias. Eu tô olhando pra baixo porque eu tenho a minha folha aqui, tá? Vamos aí. 3 e 4. Muito bem. Se tu não tá ligado nisso aí, velho, eu te recomendo fortemente que tu faça isso antes de passar para os próximos, tá? Porque agora no grupo 2, a gente tem o seguinte, deixa eu parar um pouquinho aqui. Vou tentar te explicar, olha só, cara. Antes tu tinha 4 notas por cada grupo. Agora tu vai ter 3 notas por cada grupo nesse grupo 2, tá? Essa terceira nota, tu viu que ela virou uma colcheia? Porque exatamente assim, do grupo anterior que tinham 4 notas, essa nota agora aqui vai ter o valor dela e da próxima. Então se antes tu tinha 1, 2, 3, 4, agora tu tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá entendendo? Se tu quiser saber como assim, vamos dizer, porcentagem de valor. Se tu tem as 4 notas, cada uma vale 25%, né? Dentro do 100%. Então tu tinha, ó, 25, 25, 25, 25, 25. Agora essa última vai ter 50%, porque vai ter dela e da outra que não vai ser tocada, né? Mas tu tem que esperar o tempo da outra que tu não tá tocando. Então fica 25, 25 e 50. Tá, 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 tá. Muito bem, vamos então, grupo número 2. Só ele separadamente uma vez. Tá? Um compasso inteiro agora com ele, 4 vezes, tá? No grupo, no compasso 4x4. 3, e 4, 3, e 4, 3, e a mesma coisa agora vamos botar alternando em semínimas, grupos semicolcheias, colcheias e grupos semicolcheias. Vamos aí? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Tô craque no nariz aqui, velho. Grupo número 3, de novo, a variação daquele primeiro, né? Então, antes a gente tinha as 4 notas no grupo 1, agora a gente vai tirar o quê? A gente vai tirar a nota número 2. E agora essa aqui virou 50%. Então tem... Essa aqui tu mantém o tempo, tu segura o tempo, né? Mas não toca. Antes tu tinha... Agora tira essa aqui. Vamos aí então? Grupo número 3, somente ele separado. De novo. Um compasso inteiro. E agora, novamente, com aquela sequência de semínimas, semicolcheias e colcheias. Um, dois, três, quatro. Feito. Grupo número 4. Esse grupo é bastante usado em música brasileira, enfim. É um dos mais complicados de se entender. Esse aqui é o seguinte, ó. Tu vai eliminar a terceira nota. Então tu tem 25, 50% e 25. Tá, 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 tá. Tá? Vamos aí então? Tocar ela separadamente primeiro. De novo. Uma coisa que eu esqueci de dizer, velho. É, mas azar. Vou falar agora. Quando tu toca um grupo de semicolcheia... Deixa eu parar aqui. Enquanto eu toca um grupo de semicolcheia, a gente tenta manter assim. Direita, esquerda, direita, esquerda, tá. E todas as variações que a gente for fazendo os grupos agora, a gente mantém. Então se antes tu parava a última nota, que seria na mão esquerda, tu faz direita, esquerda, direita e volta com a direita de novo. Tá entendendo? Nesse caso aqui, que eu tô tirando a terceira, que seria uma mão direita, né? Porque se é direita, esquerda, direita, esquerda, tu vai tocar direita, esquerda e esquerda de novo. Por isso que eu faço assim, ó. Isso ajuda a tu organizar, tá? Vamos aí. Quatro grupos dentro de um compasso. Três, quatro. Às vezes dentro do contexto tu entende melhor, né? Se fizer só separado, fica meio estranho. Por isso que eu digo, tem que ter contexto, tem que ser musical. Senão o bagulho fica complicado de entender, fica sem sentido. Alternando com semínimas e colcheias. Três e quatro. Vamos agora para a segunda folha do PDF, que inclusive, cara, esse PDF, tu pode baixar ele. Eu vou deixar na descrição aqui um link para te baixar esse PDF gratuitamente, tá? Esse aqui não vai ter aquele botãozinho Valeu nem nada. Pode baixar valendo que não dá nada. Mas se quiser contribuir com o botão Valeu, aqui embaixo no YouTube, né? Aqui na... É. Aqui logo embaixo na aba do YouTube tem aquele botãozinho que é um coração com cifrão chamado Valeu. Tu pode fazer uma contribuição espontânea, tá ligado? Vai me deixar muito faceiro. Muito bem. Agora é o seguinte. Eu queria botar essa folha no lugar mais legal para mim ler, mas acho que eu não vou conseguir. Bom, vou tentar fazer esse desafio agora de 24 compassos. E, cara, muito legal se tu conseguisse fazer isso aí em casa também e compartilhasse lá no Instagram. Me acha lá no Instagram, porque eu reposto, tá ligado? Esse desafio de 24 compassos. Vamos tentar então? Vou ficar meio torto aqui lendo mais as árvores. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E é isso aí, velho. Espero que vocês tenham curtido aí. Pega mais um pouquinho de nevinha para ti que nunca vi uma neve na vida aí. Se fosse uma grande coisa. E até o próximo vídeo, velho. Um grande abraço. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí